Fala meus jovens, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Brenner Ramos Técnico de segurança do trabalho e eletricista aqui da Engerral Seguinte, o vídeo de hoje foi uma dica que eu gravei direto da obra Tem a ver com essa pecinha aqui, ó Muita gente tem um grande problema Pessoal, geralmente, quem tá fazendo corte na cerâmica Corta a cerâmica um pouco maior E quando você coloca a tomada, ela não dá o acabamento perfeito na quina da cerâmica E quando acontece de ficar essas fissuras em volta da tomada Muitos eletricistas odeiam isso, por quê? Deixa o serviço com mau acabamento O pessoal acha que foi o eletricista que não deu o acabamento direito Mas não foi Foi um pequeno erro na hora de cortar a cerâmica Que poderia ter cortado ela menor um pouquinho Pra tomada encaixar Geralmente, muitas tomadas, elas já vem com isso aqui, ó Plame, alinhado com todo o corpo da tomada E já outras vem com essa placa de fora aqui, ó Bem maior E tampa o defeito que ficou na cerâmica Infelizmente, essa aqui não tem, mas tem essa segunda opção aqui, ó Você vem aqui, encaixa e fica o filé todo Tem aqui, ó, 4x2 Branco Tem 4x2 preto E tem 4x4 branco E tem outras cores Só tem que dar uma busca aí Dá uma pesquisada e buscar O nome disso aqui é Prolongador de caixa 4x2, beleza? E você já está aqui e faz o seguinte Clique no quadradinho escrito Inscreva-se, ativa o sininho das notificações E deixa um like Porque esse vídeo está filé todo Então vai o seguinte Vamos direto para a obra, beleza? Acompanha aí Então pessoal, o seguinte É essa peça aqui, ó Que vai atrás aqui da tomada Porque essa tomada, ela não é muito larga E a tampa já encaixa aqui, ó Nessa quininha aqui mesmo, tá vendo? Aí a gente pega e compra Essa peça aqui, ó Que chama Prolongador para caixa 4x2 Essa pecinha aqui, ó O pedreiro Chumbou aqui as caixinhas Só que ele cortou um pouco a mais Aqui na cerâmica Aí quando você fecha aqui, ó Ficam as frestas em cima Nas laterais Aí o que nós pegamos? Nós tínhamos lá na empresa Esses espaçadores Aí o que nós vamos fazer? Eu vou colocar aqui Atrás do módulo E ele vai dar o acampamento aqui certinho Então pessoal, você pega aqui, ó Sempre o mesmo parafuso Aqui, ó Mesma posição Entra com os cabos aqui, ó E encaixa Aí aqui, ó Não vai encaixar Porque eu não tirei os parafusos Mas ela trava aqui, ó Nas quininhas da tomada Fica bastante legal Pessoal Tá vendo como é que fica? Vai dar o acabamento aqui, ó A placa vem Ela muta aqui, ó Nesse dente Entendeu? Então vai ficar bonitinho Muito top Então pessoal Vocês gostaram dessa dica direto da obra? Fiquem ligados no canal Que em breve tem mais dicas direto da obra pra vocês Compartilhe essa dica com o seu amigo Nessa setinha meio torta Que tá aparecendo aqui Ou aqui Não sei onde é que tá Mas tá aparecendo aqui em cima E pra que ele também possa conseguir resolver esse problema Pro acabamento dele Pro serviço dele Ó, fica jóia Fica filé todo E responde pra mim aqui nos comentários Você já tinha visto esse prolongador de tomada? Se não Fala não, Breno Eu nunca vi esse prolongador Primeira vez que eu vejo aqui na Engie Hall Se você já viu Responda sim aqui nos comentários E fala comigo Onde é que você já usou Na sua casa Ou em obra de clientes Valeu? E você Quer se tornar um profissional mais capacitado ainda? Venha fazer parte do nosso time de eletricistas profissionais Aqui em Engie Hall É só clicar nesse quadradinho branco Que tá aqui embaixo Você vai ser direcionado Pro nosso site de eletricistas Lá você tem Conteúdo programático Modelo de certificado E o valor Que cabe no seu bolso Ó Um abraço a todos E esse foi o vídeo de hoje Filé todo Um abraço Valeu?